Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marcos Oliveira Silva e esse é o canal Mais Milhas. Hoje nós vamos falar, passar alguma dica para vocês de como ter renda extra com milhas, beleza? Eu já estou aqui com o meu OBS aberto, vamos entrar aqui na planilha que eu fiz para vocês, olha. Como ter renda extra com milhas, tá? Então vamos lá. Pessoal, existe duas maneiras. A primeira maneira de você produzir pontos ou milhas, você vai ser usando o seu cartão de crédito, certo? E a segunda maneira é você comprando pontos ou milhas aéreas, como você queira, nos clubes parceiro, beleza? Então vamos lá. Olha aqui, como é que é, como que você pode produzir pontos ou milhas, né? No caso, eu tenho o Esfera do Santander, eles falam de pontos, mas quando você transfere, é a mesma coisa que milhas, certo? Um ponto equivale a uma milha aérea, quando você transfere para as companhias aéreas. Então é uma milha aérea. Cada um ponto, Esfera é um ponto de milhas aéreas. Então como você consegue produzir essas milhas com custo zero? Você vai comprar bens necessários para o seu uso diário, né? Ou uso profissional. No caso, se você tem uma empresa, você pode utilizar o seu cartão de crédito, comprando as coisas para a sua empresa no crédito. E automaticamente, assim, você vai estar acumulando pontos. Porque quem tem cartão que pontua, você tem o seu cartão que pontua do Santander, do Itaú, do Brasil. Todas os bancos têm o cartão que pontua, certo? Então você compra nos seus bens necessários, mercado, manutenção do seu carro, a gasolina, um item doméstico que estragou, você trocou. Então você compra sempre na função crédito do seu cartão. Nunca na função débito, porque débito não pontua, a função crédito vai pontuar. Claro, o seu cartão tem que estar participando dos programas de pontos do seu banco, certo? O segundo item, você comprando os bens necessários para uso de terceiros ou parentes. No caso, se você tem um parente ou uma pessoa bem chegada, ela tem o dinheiro para comprar à vista, como é que você faz? Você chega e fala, ó meu brother, eu compro para você, você me dá o dinheiro e eu compro no cartão de crédito. Então você vai pagar o mesmo preço, a única diferença que você vai ganhar pontos. Digamos que a pessoa quer comprar uma televisão, ela tem mil reais, ela vai comprar à vista, ela te dá esses mil reais, você vai lá com o seu cartão, né? E compra essa televisão para ela no crédito, certo? Quando vencer a fatura do seu cartão, você paga com os mil reais que ele te deu, ele fica com a televisão e você ganha os pontos. Certo? Essa já é um pouco mais difícil essa estratégia, porque tem que ser para pessoas conhecidas, tá? Para você comprar pontos, para você comprar bens necessários para uso de terceiros ou parentes com o seu cartão de crédito e recebendo dinheiro em troca. A pessoa te dá o dinheiro, você compra no crédito e assim você também está acumulando ponto, né? Um ponto sem ter custo, o custo é zero para você acumular ponto nessa maneira, beleza? Então assim, a outra maneira é o quê? Você comprar milhas nos clubes de fidelidade. Quais são os clubes de fidelidade que eu conheço, que eu participo, certo? É o Esfera, que é a do meu cartão, onde eu compro os bens necessários, os bens aqui de casa, abastecimento do carro, manutenção do carro, eu faço tudo no crédito. Então, eu ganho pontos com esse meu cartão. Mas eu também posso comprar pontos no Esfera quando tem as promoções de 50%. Mês passado, teve duas promoções de 50%. Eu aproveitei e comprei nas duas vezes que teve. Lembrando que o Esfera limita você comprar 200 mil pontos por mês, certo? Tem a Smiles também, que você pode tanto comprar ponto lá, tem que ver a estratégia certa, ou transferir pontos para Smiles. A Esfera também transfere para Smiles, tá? Smiles é companhia aérea também, onde você pode depois vender esses pontos. E tem a Livelo, que a Livelo é um dos melhores clubes para você acumular ponto que tem, certo? Você pode entrar na Livelo, assinar um clube lá, e lá também, volta e meia, aparece promoção de 50%. Já faz um tempinho que a Livelo não faz promoção de 50% de compras de pontos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu acho que é o vídeo para trás desse, se vocês derem uma olhada aqui no canal, mostra lá a bonificação que eu tive, que é a cada quatro meses, você consegue comprar pontos com 50% de desconto. Então, corre lá e já dá uma olhada, beleza? Então, essa parte está beleza, galera? Comprar milhas nos clubes de fidelidade, Clube Esfera, Smiles e Livelo, beleza? Esses são os clubes que sempre aparece promoção de compras de milhas com 50%. E como é que funciona essas compras de milhas com 50%? Então, aqui, eu fiz um exemplo aqui, certo? Eu coloquei um exemplo para vocês entenderem. Você vai comprar 200 mil milhas a 35 reais o milheiro. Quando aparece a promoção de compras de 50%, você vai comprar 35 reais o milheiro. Então, 200 mil milhas a 35 reais o milheiro vai te dar 7 mil reais no cartão de crédito, certo? Lembrando, quando você compra essas 200 mil milhas no seu cartão de crédito que pontua, você já também já está ganhando mais milhas automaticamente, certo? Então, 200 mil milhas a 35 reais, você vai pagar 7 mil reais no cartão de crédito. Você pode parcelar isso em 10 vezes ou em 6 meses. Fica a seu critério, porque isso é um investimento. Aí você vai me perguntar, tá Marcos, mas eu já comprei essas milhas, eu já posso vender diretamente? Não, não pode vender. Você vai ter que esperar o momento certo para a bonificação de 100%. Olha aqui nesse exemplo, você tem 200 mil milhas a 7 mil reais, ok? Beleza. Você tem que esperar para transferir ela a 100%. Quando você fizer essa transferência de 100%, você terá 400 mil milhas e terá pago 7 mil reais. Quer dizer o quê? As milhas que você comprou, as 200 mil milhas, se transformou em 400 mil milhas. Então, o milheiro saiu para você a 17,50. 17,50. Lembrando que as milhas são sempre em cotas de mil, tá? Você sempre compra elas em cotas de mil. Então, 400 mil milhas seria 400 cotas de mil milhas, beleza? Agora, vamos lá aqui, ó. Em média, você vai conseguir vender essas milhas. Mas eu coloquei em média, tá, pessoal? Às vezes você consegue mais ou menos. Então, eu coloquei no intermediário. Eu consegui vender milhas toda azul a 25,50 pela Max Milhas. Então, eu coloquei essa média a 22 reais. Então, em média, você vai conseguir vender essas suas milhas a 22 reais, né? Cada cota de mil. Então, você vai somar assim, ó. Aqui, ó. Você soma 400 cotas de mil, né? Que são as suas 400 mil milhas. Vezes 22 reais, que é o que eles estão te pagando no milheiro. Então, o seu valor de venda vai ser 8.800 reais. Esse é o seu valor de venda. O seu valor de venda, 8.800 reais. Qual foi o seu valor investido para você comprar essas 400 mil milhas? Lembrando lá atrás. Você comprou 200 mil milhas, esperou a bonificação com 100%, se transformou em 400 mil milhas. Então, o seu valor investido foi 7 mil reais. Então, nessa estratégia aqui, ó. Você teve um ganho real. Um ganho real mesmo. Um ganho real, tirando o seu investimento, de 1.800 reais. Tá? Essa é uma simples estratégia que eu passei para você ter um ganho real de 1.800 reais. Esse é o seu lucro real, tirando o investimento, tá galera? Então, é assim. É demora, tem um tempo. Você tem que investir o seu dinheiro. Pense como se fosse no investimento. Você vai investir, aguardar o momento certo da transferência e tem o momento certo de você vender. Então, trabalhar com milhas aéreas é tudo uma estratégia. Desde a compra até a transferência bonificada e a venda. Beleza? Então, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido um pouco para você o que é milhas aéreas. O que é o mercado de milhas aéreas. E se você chegou nesse vídeo até o final, eu já peço, deixa o seu like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.